Ô Mané, como foi a história das abeias que lhe morder? Olha, eu ia para casa de meu avô aí quando eu cheguei no meio do caminho aí eu topei, vinha um enxame de abeia tudo com ferrão pendurado atrás de morder aí ligeiro eu me abaixei, debaixo de uma moito para me socorrer das abeias mas deixa que foi em cima de uma cobra uma cobra parida dando de mamar, as seis cobrinhas novas chegam os peitinhos, estava tudo cheinho de lei e seis vazando, que só eram seis cobras e eram doze peitinhos aí meu avô perguntou, tu achou isso minha? eu disse, vamos meu avô, vê lá as cobras mamando aí meu avô disse, eita menino, não tem jeito para tu não tu é chique mesmo